Música Eu acho que tá certo mesmo, porque as pessoas começam a tirar nos olhos e coisas, tá certo mesmo. Não, não, tem que ser proibido mesmo. É, eu não, por mim pode, eu não tenho nada contra, não tenho nada contra. Eu moro na cidade já há 30 anos já e por mim aquilo ali não faz diferença nenhuma. Acho correto, porque aquilo fazia, muita gente não gostava, né, e de repente não gostava daquilo ali e aquilo, quando menos esperava, o pessoal colocava aquilo em pessoas que não estavam afim de brincar daquela maneira, né. É ótimo, nem todas as pessoas gostam. Tu imagina uma moça com o cabelo arrumado, vem no carnaval, estraga o cabelo, estraga a maquiagem, gera brigas de pessoas que estão incomodadas. Às vezes pode até se transformar em tragédia. Olha, eu acho legal, porque tem muitos que se abusam da bebida e toca o spray em quem tá quieto ali com as crianças, até nas vistas das crianças, né. Eu acho que foi bom, é uma atitude bem tomada. E aí E aí E aí E aí Tchau.